Eleva os meus olhos para o monte O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar O meu socorro não vem do Padre Cícero, o meu socorro não vem de Damião O meu socorro não vem de Aparecida, o meu socorro não vem de Conceição Não vem do Papa, nem do Padre, nem do Bispo, nem de Maria e nem de Santa Isabel Aqui na terra alguém pode me ajudar, porém é Ele quem ordena lá do céu Eleva os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro virá O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar Eleva os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro virá O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar Eleva os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro virá O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar Eleva os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro virá O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar Nem da política de homem conversador O crente salvo não confia no dinheiro, o seu socorro vem do Deus de Israel Aqui na terra, que fez o céu, a terra e o mar Eleva os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro virá O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar Eleva os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro virá O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar